Vamos começar dizendo o que é um evento, o que define um evento para você? Um evento corporativo, né? Eu vou falar mais dele porque tem evento, por exemplo, um show no Rock in Rio é um evento. Um evento corporativo é basicamente uma apresentação de alguma coisa ao vivo para um grande número de pessoas. Então isso pode inclusive ser um show no Rock in Rio, por sinal. Mas normalmente a gente lida, pelo menos na agência de eventos onde eu trabalho, na maioria das agências de eventos, com seminário, com stand em feira, às vezes as feiras corporativas mesmo. Então por mais assim que existam eventos mais ligados ao entretenimento, no meu universo é um negócio um pouco mais direcionado. Então eu vou dar um exemplo aqui do maior evento que a minha agência faz, né? Que é o VTX Day. A última edição foi em 2019. A gente contou com a apresentação do Barack Obama, inclusive. Uau! E foi o maior evento de e-commerce da América Latina. Então é como se fosse um Rock in Rio, mas ao invés de você ir lá para curtir música, você vai lá para aprender e se capacitar a respeito de varejo multicanal e esse tipo de coisa. E como que funciona? Num evento desses assim, a agência é contratada, é contratada pelo idealizador do evento e executa que partes do evento? Como é que você destrincha esse evento? Quais os departamentos que existem? Tá. Normalmente, né? Porque essas coisas elas se destrinchem de maneiras diferentes cliente a cliente. Mas normalmente vamos supor, a Full Sail quer fazer um evento, né? Aí ela contrata uma agência para criar o cordão criativo mesmo desse evento. Então você chega aqui com um objetivo. Eu quero, por exemplo, promover inscrições da Full Sail University para potenciais alunos no Brasil. Como é que eu faço isso? E aí a gente pega isso no colo e basicamente conta tudo que você tem que fazer e executa depois. Então, ah, você precisa publicar esse tipo de informação para evento. A gente vai escolher o espaço XPTO. Ó, é legal que você tem um palco gigantesco, central, trazendo conteúdos, blá, blá e blá. Essa parte, inclusive, ela é toda minha, que sou o planejamento do evento, né? Eu construo o que tem que ser dito lá e como. E aí a gente tem a nossa produção, que basicamente pega as ideias doidas que eu tenho, que o meu departamento tem, e faz elas acontecerem. Então, beleza, isso vai custar tanto, a gente precisa de uma grua, a gente precisa desse espaço com o porto ou não, barari barará. Apresenta essa planilha para o cliente e aí se ele aprovar o projeto, a gente ganha uma comissão em cima disso, baseada no percentual do custo do evento. Todo pagamento é feito por FII de custo de evento? Sim, é. A grosso modo, normalmente o cliente fala, eu tenho, sei lá, um milhão de reais para fazer. E aí a agência normalmente diz, a gente cobra um FII de 10%. Então, a gente mostra como você usa o seu um milhão e aí você paga cem mil para a gente. E aí tem taxas adicionais. Ah, é preciso de um roteirista? A gente vai pagar o roteirista. Tem, inclui planejamento, por exemplo, tem agência que cobra uma taxa por planejamento, que é a taxa de ter um Lucianinho lá fazendo as coisas para você. Mas o grosso mesmo do negócio é isso. O evento custa um milhão, a gente cobra 10%, a gente ganha 100 mil por esse evento. Legal. E que tipo de profissionais trabalham nesses eventos? Você pode contar um pouco do perfil que as agências buscam ou que o próprio cliente busca como profissional que ele quer contratar ou que ele quer ter na equipe de planejamento e execução de evento? Super fácil, né? É, depende da área, né? Então, assim, produção é o pessoal que usa preto e caminha. É o pessoal de show production da Full Sail, por exemplo. É o cara que estão sempre com um canivete. Que gosta do cabo. Enrola cabo, desenrola cabo, liga, toma choque, desliga. Isso, sabe como funciona. É até os topzão, assim, né? Que é o diretor de produção, o produtor master do evento. Esse é o pessoal vai, que a gente chama... É um pessoal mais graxa, mas é uma graxa técnica. Ninguém vai tomar choque, todas as luzes vão funcionar. Esse submarino que alguém decidiu pendurar no teto vai ficar lindo. Isso tudo vem deles. A Lady Gaga não vai cair se ela pular a ancorada do teto do estádio. E aí, esse é um background que, assim, vem gente de tudo que é lugar. Tem gente que é especialista em logística, que entra. Tem gente que é publicitária, que entra. Tem gente que é especialista em áudio TV, que daí vira operador de equipamento, que entra também. Então, é bem diversificado. Aí, para a parte de layout e planejamento, normalmente é uma galera já com background em comunicação mesmo. Então, eu, por exemplo, além de recording artist na Full Sail, eu sou formado em publicidade. E aí, eu sei escrever direito, então eu acabei virando planejamento criativo. O pessoal de arte, normalmente, é formado em design ou até desenho industrial. Mas aí, você sempre tem umas ovelhas negras. Eu já tive um chefe que era formado em filosofia. Eu já tive departamentos inteiros que não tinha ninguém que tinha a ver com esses ramos. Então, é uma mistura de gente, assim. Mas, no geral, acho que tem que ser gente antenada, né, Luciano? Você tem que gostar de trabalhar com pessoas, eu imagino. Gostar de desafio, porque acho que evento deve ser... Pipino, existe o que você planeja e existe o que vai acontecer lá na hora, né? Não tem uns inconvenientes. A gente, inclusive, disse que o evento que deu certo é aquele que deu tudo errado e o cliente fala que tá ótimo. Você fala, nossa, beleza. Nem vê nada, né? Sempre tem algum imprevisto, sempre alguém resolve trocar alguma coisa. É correria mesmo. Então, eu diria que, assim, no geral, são profissionais que não estão tão enquadrados em padrão. Os profissionais daqueles não têm um CV que te colocaria, por exemplo, numa vaga padrão de uma grande metalúrgica, de uma empresa mais quadrada, assim. É um pessoal mais tatuado, vai, vamos chamar assim. Mais fluido, orgânico. Isso, de humanas. É, vendendo miçanga na praia. Tem um... Eu sigo... Não, isso não. Isso a gente é plugado no 220, é. Eu sigo um Instagram que é... Povo de humana que vende miçanga na praia. Super criativos. Poderia ser... Mas é um criativo prático e corrido, assim, porque a rotina é... Puxada, né? Bom dia, gente. Vamos lá. É... É um negócio mais aceleradinho, assim. É legal. O evento não espera, né, Luciano? Tem dia e hora pra acontecer e não dá pra atrasar, né? É isso. É isso. E que tipo de eventos que você tá mais acostumado a fazer desses eventos corporativos? E como é que esse mercado hoje tá rolando? Que eu estava, né, antes da pandemia, acostumado a fazer, a gente fazia primariamente feiras ou estandes dentro de feiras e convenções internas. Então, se você quer juntar a equipe inteira da sua empresa gigantesca XPTO pra mostrar os resultados, pra fazer uma premiação, pra fazer uma... Isso a gente fazia bastante. Entrega de conteúdo interno, que assim, aí eu não sei até onde você conhece, mas existem eventos que juntam milhares e milhares de pessoas, tipo um banco inteiro num auditório por cinco, seis dias seguidos, pra fazer essas entregas de conteúdo. E tem festa, tem... Eu ia falar já das festas. Eu trabalhei pra uma empresa que tinha... Era uma empresa internacional inglesa, e aí todo ano tinha a conferência anual, que era, putz, era o evento que você queria ser convidado, porque cada ano era num continente diferente, e aí eram cinco dias de apresentação dos projetos. Era puxado, porque começava às oito da manhã, mas às vezes também terminava às oito da manhã, magicamente. Você saía da festa, tomava um banho, tava lá oito horas da manhã, e é punk de organizar esse tipo de evento, né? Porque tem de tudo. E ele é organizado, né? E aí durante o evento, coisas vão acontecendo. Então, ah, entrou o presidente de não sei quem, fulano não pôde vir, esse layout aqui a gente vai ter que mudar, e aí então você sempre tem um quadradinho ali, né? Que tem a galera da produção do evento mesmo, empurrando o mouse, assim, pra coisa ir se adaptando conforme o evento avança. É uma arte muito dinâmica, assim, de fazer. A gente não consegue, tipo, empacotar, vamos supor, uma música, né? Que é o que eu aprendi a fazer na Full Sail. Você faz um single, você pega, mixa, tal, tem que entregar o single. Você entregou o single, acabou. Tá lá na rádio, o pessoal tá ouvindo. O evento não. Você começou a entregar o evento, ele tá acontecendo. Ele vai mudando. Isso, eu me lembro de ver os meus colegas que apresentavam nessas conferências, que eles aprovavam tudo, slide, conteúdo, às vezes tinha treinamento e tal, e daí por causa da sessão que aconteceu, uma hora antes da sessão deles, já, aquilo ali não vai funcionar. Sai, arruma slide de novo, e às vezes era integrado com uma música, com uma luz e não chamava, troca tudo, não vamos fazer isso aqui, isso aqui não pegou tão legal. E isso acho que foi uma das coisas que mais me impressionou, assim, porque eu fui várias vezes como espectadora e as duas últimas eu fui meio ajudando na organização, né? E daí eu ouvi com esses olhos e falei, nossa, eu nunca imaginei que enquanto a galera tava lá na festa, cês estavam aqui refazendo os slides que iam começar o dia por conta de alguma coisa que alguém falou. Baita trampo, né? É um universo paralelo que acontece embaixo do pano. É bem, bem dinâmico. É que eu não sou tão assim, eu não fico ali no calor do momento porque eu sou o planejamento, né? Então eu fico, tipo, por exemplo, começou um evento X, aí a produção tá lá correndo atrás, às vezes eu, por exemplo, se eu tô de roteirista nesse evento, aí sim, eu tenho que tá lá, ficar mudando o roteiro. Mas normalmente isso aconteceu, eu já estou planejando um outro evento pra apresentar pro cliente, pra ele comprar, tal, tal, tal. É um dinamismo diferente também. E aí E aí